Seja o nome de Jesus, o nosso Senhor morreu na cruz do Calvário, ressuscitou depois de três dias, deixou o Consolador conosco E o nosso Consolador é o Espírito Santo, então sinta o abraço, sinta o consolo do nosso Consolador, aleluia Consolador, não sai daqui, diga esta noite O meu peito dói, minha alma chora, se tu sair Consolador, mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que eu errei sem perceber Mas não há paz de sua presença Seus frutos me fazem viver Aleluia! Glória a Jesus! Consolador, não sai daqui, diga esta noite Não sai daqui, diga esta noite O meu peito dói, minha alma chora, se tu sair Consolador, não sai daqui, diga esta noite Consolador, não sai daqui, diga esta noite Consolador, não sai daqui, diga esta noite Sinto um vazio quando estou longe de ti Consolador, não sai daqui, diga esta noite 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 O peito dói pra lá, só chora se nos cair Consolador, que mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Longe de ti, longe de ti Glória a Deus